Música O MMA que reúne várias artes marciais é uma modalidade que exige muito treino de quem a pratica e é bem dominada pelo amazonense Fábio Trindade de 34 anos que este mês trouxe dos Estados Unidos para o Amazonas o título de bicampeão de mundial de jiu-jitsu sem kimono Nesse estilo, como o nome já diz, o atleta não conta com aquela conhecida roupa usada nas competições Fábio estava aperfeiçoando seu MMA no Texas quando machucou outro atleta se preparando para uma competição Eu fiz a coluta principal em julho lá nos Estados Unidos contra o Charles Antiveiros que é um dos melhores atletas da categoria 77 lá e eu fui desclassificado Ok, só que agora eles não contentes só com a desclassificação, eles queriam me penalizar porque o Charles Antiveiros alegou que eu criei danos no rosto dele, no ombro dele para a vida toda Ele alegou isso, sendo que dois meses depois ele já estava lutando Ele explica ainda que a punição foi uma multa altíssima em dólares O valor da multa é de 5 mil dólares, cara E eu não tinha dinheiro para pagar o advogado, eu tive que aceitar a culpa e negociar a multa E eles me deram duas opções Ou eu pago, ou eu ficava um ano suspenso de lutar MMA nos Estados Unidos e pagava ainda 2.200 dólares Ou pago 3.750 dólares parcelado em um ano Que dá 300 dólares por mês E no final do ano eu teria que pagar 450 Para poder continuar lutando MMA Eu optei pela segunda opção De qualquer jeito fica muito pesado O amazonense precisou se manter motivado para então competir no mundial de jiu-jitsu sem kimono Lá nos Estados Unidos e manter a superação Eu entrei em depressão, passei, queria voltar para Manaus Mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima, fui lá, fui campeão O lutador amazonense, que é faixa preta, também competiu na categoria com kimono Mas acabou em terceiro lugar E ele também explica como ganhou este cinturão Esse ano eu ganhei, pela terceira vez consecutiva o Naga Que é um dos maiores eventos de grappling O grappling que é o sem kimono Lá nos Estados Unidos, o no gear E é o meu terceiro cinto que eu ganho Os próximos desafios ainda não foram definidos Mas o atleta já se prepara para as próximas lutas Eu não vou desistir É isso que eu ensino para os meus alunos Que a gente não pode desistir Com uma esporrada da vida Música 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 Música